Música Do canto do morro, os antigos sussurram Onde estão todos os pés que plentamos? Onde estão os corpos que semeamos com as mãos que araram tanto Por todos esses duros séculos? Música Onde estão nossas memórias, escritas desde as entranhas do chão Além dos acervos, das coleções, referências e convenções Sem nossos rostos e sonhos Música Ubi a ubi a ubi, are de que te Ubi a ubi a ubi, are de que te Nossas mãos e nossas avós Música Seus filhos foram paridos No horizonte, no horizonte Música 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 Música